Devido às questões da pandemia que exigem esse distanciamento social, os estudantes aqui da Universidade Estadual do Piauí, Campos Parnaíba e também todo o estado, tem tido aulas remotas e para auxiliar esses estudantes, esses acadêmicos no seu estudo, eles têm recebido alguns benefícios, inclusive estou aqui com o Eider, ele que é o diretor aqui da instituição, vão receber a partir de hoje alguns chips, são formas de auxiliar esse estudante para que ele possa dar continuidade à sua formação, como é que isso está sendo articulado, como eles podem ter acesso? Sim, na realidade, a Universidade Estadual do Piauí, preocupada com a possibilidade de alguns estudantes não terem acesso à internet para poderem acompanhar as aulas remotas, como determina a legislação, ela lançou no ano passado dois editais, o primeiro foi um edital onde foram feitos empréstimos de tablets para os estudantes, e no segundo momento foi lançado um outro edital onde foram distribuídos mil bolsas de 700 reais para que o estudante pudesse adquirir um equipamento para acessar a internet. Porém, nós sabemos que não só o equipamento é suficiente, o estudante também precisa ter a conectividade, o link com a internet. Então, para esses estudantes que não possuem a conectividade em casa, a Universidade está distribuindo chips, inicialmente para os estudantes que foram contemplados nesses dois programas, nesses dois editais que eu mencionei agora há pouco. Então, quem vai receber o chip nesse momento? Quem recebeu o tablet e quem recebeu o auxílio pecuniário, a bolsa de 700 reais. Aqui no campus de Parnaíba, nós iniciamos a distribuição dos chips hoje, Então, os estudantes que estão contemplados nesses dois editais podem vir aqui para a unidade sede do campus de Parnaíba, que fica aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e trazendo um documento de identificação, o RG e o CPF. Dirigindo-se aqui à portaria do campus, você vai ser direcionado ao local de entrega. Agora, aquelas pessoas que ainda não foram contempladas, podem verificar isso junto com a coordenação? Como é que está funcionando? Sim, é verdade. Para os estudantes que não foram contemplados nesse primeiro momento, a Universidade está recomendando que entre em contato com a sua coordenação por e-mail, manifestando o interesse em receber o chip. Observe que essa manifestação não é uma garantia de que o estudante vai receber o chip. Ou seja, a Universidade ainda possui alguns chips remanescentes, e a nossa intenção é que nenhum estudante fique sem conectividade. Então, estudante, você que não tem link com a internet e pode trabalhar com um chip para obter esse link, envie um e-mail para o seu coordenador, para o e-mail da sua coordenação, manifestando o seu interesse. Os coordenadores estão preparando uma relação e, o mais breve possível, ainda no início da semana que vem, nós iremos enviar essa relação para a Administração Superior da Universidade, solicitando chips para esses estudantes. Agora, como é que fica essa situação das matrículas? A gente sabe que está tudo remotamente, continua online, como é que está sendo articulado? Bem, em relação às matrículas, agora para o período letivo de 2021, é isso mesmo, 2021 vai começar agora no dia 11, na próxima segunda-feira. Então, para os estudantes calouros, os novatos, que ainda não ingressaram, que já fizeram a sua matrícula institucional, esses estudantes não precisam se preocupar porque sua matrícula curricular vai ser feita automaticamente. Para os estudantes veteranos, aqueles que não possuem nenhuma pendência de disciplina, com dependência, essa matrícula também está sendo organizada pelas coordenações. Estudantes que têm alguma pendência com disciplina, também as coordenações estão regularizando essa matrícula e entrando em contato com os estudantes. Gostaria só de enfatizar, devido ao decreto estadual, que impede que a instituição funcione presencialmente, que não há necessidade, em nenhum desses casos, do estudante comparecer no campus. Primeiro, porque não vai haver atendimento presencial, mas qualquer necessidade que o estudante tenha, ele pode enviar, se for um estudante já veterano ou matriculado, pode enviar um e-mail para a sua coordenação de curso e se for algum problema em relação acadêmico, você pode enviar um e-mail, enviar uma mensagem relatando o seu problema para o e-mail acadêmico, sem nenhum tipo de acentuação, arroba phbdeparnaíba.usp.br Maravilha, a gente agradece ao Eide pelas informações, então são adaptações necessárias para que o trabalho continue, isso já é comum nas instituições, agradecemos pela oportunidade das informações e esclarecimentos que foram aqui feitos. As imagens são de Marcelo Fontenelle e do Daniel Santos para a TV Costa Norte. E aí